Então galera, vim aqui, antes de começar esse vídeo, vim aqui pra explicar pra vocês que eu e minha mãe a gente decidiu reformar os quartos. A gente começou a gravar, gravar e nem veio explicar essa parte, então caio só eu pra explicar pra vocês. Não é obra, tá? A gente não quebrou nada, não tá construindo nada, foi só reforma mesmo, tipo, pintamos as paredes, aí depois a gente foi colocar as prateleiras, os móveis. Então gente, agora a gente tá na parte de organização, depois a gente vai pra parte de decoração, mas a gente tá filmando tudo pra vocês. Daqui a pouco vem o tour por aí. Esse vídeo não deu pra filmar, tipo, só a reforma do meu quarto, só a reforma da minha mãe, tá? Já foi tudo ao mesmo tempo, mas o tour vai ser separado, não se preocupem. E é isso galera, fiquem com o vídeo da nossa reforma. E se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com seus amigos. E deixem aí nos comentários o que você achou desse vídeo, o que vocês querem nos próximos vídeos. E é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau! E olha só, a Kai terminou de tirar tudo que ela tinha do colégio, que ela não vai precisar mais. Vai dar pra prima dela. E aqui a gente já desocupou o quarto, ó. A gente... Eu não, né? Que eu não posso. Então, aqui a gente já tirou todos os pregos e parafusos da parede. A Kai já passou massa, ela e minha mãe, e já lixaram. E agora vai terminar de lixar a parede, porque essa tinta é lavável, então tem que lixar pra ficar porosa e pegar outra tinta. E a Kai vai pintar essa parede ou essa de cinza. Olha aqui atrás como tá. E as coisas da gente, tá tudo na sala. Olha o meu quarto. A gente tá dormindo aqui, porque a minha mãe e a Kai são bem alérgica, principalmente a Kai, a poeira. Já tirou as coisas da parede, mas falta tapar. E enquanto seca aqui, elas pintam lá. E as coisas da gente, tá tudo aqui na sala. Olha só a bagunça que tá. Então, a gente vai terminar lá, né? Elas vão terminar lá e eu gravo já pra vocês. Tchau, tchau. 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 O que é que você tá fazendo aí dentro? O que é que você tá fazendo aí dentro? Tá uma bagunça aqui, é? É a sua irmã tá brigando com você? Já falei que não é pra você ficar aqui, que tá cheio de poeira. Você tá cheio de poeira, bebê. Não pode não. Se você vai ficar aí dentro da cama, é? Ninguém te tira daí. E olha só, já tá de noite. Minha mãe já pintou aqui. A Caeliana lixou tudo. Só que aquela tinta que tava, a roxa, ela não tá deixando pintar direito. Ainda tá molhado, mas dá pra ver que não cobriu tudo. Tá vendo? Então a gente vai deixar secar. E amanhã, na luz do sol, a gente vai ver como vai ficar. Porque essa parede vai ser pintada de cinza. Então acho que só tem uma de mão. Mas, como vocês estão vendo aí no vídeo, pessoalmente as outras paredes estão desse jeito. Então amanhã a gente vai ver como vai fazer. E amanhã eu mostro pra vocês qual a tinta que a gente usou. O guarda-roupa já tá limpo. Tanto na lateral, atrás e em cima. Já limpou também aqui dentro. E as coisas do guarda-roupa da Caeliana tá tudo na cama lá no quarto. E aqui no quarto, a única coisa que eu consegui fazer, antes de passar mal, foram colocar a massa nos buracos. E ninguém vai lixar hoje. Ainda falta passar uma de mão pra nivelar mais, porque tá secando. E como a gente tá dormindo aqui, ninguém vai lixar até a gente pintar e o de lá estiver organizado. Pra gente dormir lá. E olha só, agora de manhã como tá. Já secou a tinta. E tá tudo branquinho. E essa daqui que vai ser pintada de cinza. E olha só. Máscara, luva, outra máscara, lixa. Todo o material pra se proteger. Por conta das alergias. A gente usou essa massa corrida. E aqui no quarto tá assim. Aí... Essa cama é a cama da minha mãe. Que tá com o lastro todo perfeitinho. E aquela dali é a da Kai. Que quebrou essa madeirinha. Então faz muita zoada. Então a minha mãe vai trocar o tecido e colocar uma espuminha pra ficar mais fofinho. E a tinta branca pra pintar a parede foi essa daqui. Só que por conta da outra semibrilho e lavável. Pra colocar essa deu trabalho. Foram três ademãos de tinta. E a cinza é essa daqui. 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 E olha só como ficou a cama Ela botou o pé Aqui a parede ficou bem branquinha Já pintou essa da janela E essa foi a cinza Depois eu vou comprar outro interruptor, a caixinha E a gente vai pendurar ainda todas as prateleiras, as coisas na parede Mas não vai ser agora Por enquanto a gente só vai colocar as coisas no quarto Porque tem que terminar o meu também Bom gente, já pintei o quarto, minha mãe pintou o quarto todinho Essa ficou a parede cinza E todas essas daqui Brancas A luz não ajuda, mas infelizmente é o que dá Então o que eu vou fazer agora Eu vou Limpar esse móvel Porque se vocês prestarem atenção A gaveta tá bem branquinha Tá vendo? Todo esse lado eu já lavei Agora esse daqui ó Tá vendo? Ali ó Daqui pra cá tá tudo ainda sujo Então eu vou lavar E vou mostrar pra vocês Eu já fiz uma misturinha que eu uso pra lavar Mas se vocês quiserem Deixa aí nos comentários Que quando eu for lavar o guarda-roupa Eu mostro pra vocês o que é que eu uso E é que no guarda-roupa A escada tá aqui Porque eu comprei Essas caixas organizadoras Comprei duas Pra fazer o teste E essa daqui Deu super certo Porque é do tamanho E coube tudo que já tinha aqui Eu só fiz enfiar dentro aí Pra poder saber se ia caber E coube tudo Então eu vou tirar essas transparentes E vou comprar mais dessa E eu comprei também Daquela dali Mas ela ficou muito estreita Eu queria poder colocar tudo dentro Porque quando quiser pegar alguma coisa É só Puxar e vem a roupa toda Depois eu arrumo Então eu vou também lavar o guarda-roupa Eu gosto de fazer isso Umas duas vezes por ano Mas ano passado eu não fiz Por conta da cirurgia Por conta das dores E ano retrasado eu não tava aqui Então a minha mãe limpou Mas sozinho Não dá pra limpar tudo Então Eu vou lá A Caio vai me ajudar A tirar as coisas daqui de dentro Pra poder eu limpar tudo E aí E aí E aí Bebezinho Tem alguma coisa sua aí Ou você quer alguma coisa daí Aí olha Pra limpar Eu vou usar uma buchinha Eu peguei aqui uns três paninhos Porque tem que ser paninho seco Eu vou explicar porquê Peguei aqui o balde com a misturinha Que eu faço Depois eu ensino E uma escovinha E eu vou mostrar aqui pra vocês Vai cair Olha a cor que tá Essa parte daqui Bota aqui Pra poder mostrar E o pano E olha só A marca que fica Deixa eu ver se com a luz Não dá pra ver Por causa da luz Deixa eu colocar aqui Deixa eu botar mais perto Vai E olha só Tá vendo Até aqui Ela limpou Daqui pra lá Não E eles São todos esses amarelados E fica assim Branquinho Ó Tá vendo Agora Como isso daqui É madeira É a fórmica Com a madeira Por baixo Você não pode Deixar molhado Então Limpou Já passa o pano Pra poder secar Senão a madeira Vai estufar E você vai perder O móvel Então É assim que tá O móvel E daqui a pouco Eu volto Pra mostrar Como ele Vai ficar Porque não dá Pra ficar gravando E mostrando Pra vocês Pra vocês Então, galera, pintou a parede de cinza, colocou uns móveis aqui, ó. Pra colocar os livros, essas prateleiras daqui. Ainda falta colocar a TV. Ó, coloquei outras duas prateleiras aqui. Outra ali no canto, ó. Ainda vai colocar um papai de parede aqui. Então, ainda não tá pronto o quarto por inteiro, né? Vai colocar os quadros aqui. O espelho, ó. Euzinha. E a bagunça do meu quarto. Vai trocar a cortina ainda. Vai ajeitar esse guarda-roupa, tirar esse... Esse roxo. Acho que vai colocar de branco. Diga um tanto de branco aqui, né? E é isso. Agora eu vou limpar e organizar as coisas. Vou filmar pra vocês. Por enquanto, ele ficou assim. Por enquanto, ele ficou assim. Por favor, que não é essa bagunça. Ainda vou comprar uma... Um criado mudo. Vou ver se compro uma capiceira de cama também. Ainda falta decidir muito de coisa, né? Mas... Vejamos. E é isso. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto